Meus estimados, aqui estou ainda me recuperando de uma gripe, mas estou firme ao pé do canhão. E muito contente por nosso encontro, o último de 2023, para a gente fazer uma reflexão sobre a situação brasileira. Nossa última aula, vocês sabem, o processo de transição da ditadura para a democracia. E agora é absolutamente indispensável pensarmos criticamente a situação atual. Que dias são esses? Que época é essa? Para além dos fatos, vou repetir aqui aquela velha advertência que Fernando Brodel definiu vendo uma festa de fogos artifícios lá na Bahia. ele disse que os fatos, os eventos, ele disse, são como os fogos artifícios. Sobem, explodem, iluminam e depois caem na noite escura. E, de fato, tem uma advertência aí que é brodeliana, mas é de Marx, é de Engels, é do marxismo, que nós devemos levar em consideração os eventos, os fatos, mas uma montanha de fatos reunidas não elucida a trama que está diante dos nossos olhos. vou dar só um exemplo de hoje. O Milley, lá na Argentina, falou a campanha inteira que não ia nem ter nenhuma conversa com a China. A gente sabia que era mentira, mas hoje ele foi lá e foi recebido, recebeu o sub do sub do sub da embaixada chinesa. E como está pendurado na brocha e a China pode liberar mais ou menos aí cinco, seis bilhões de dólares, que para a Argentina é absolutamente tudo, ele foi lá e recebeu educadamente o representante chinês. Quer dizer, toda essa conversinha mole de campanha, isso não tem a menor importância, você analisa e já rapidamente vamos para as coisas que interessam, na economia, no conflito de classes, na configuração do Estado, na luta ideológica e na cultura. Percebe? Estava comentando com o Maico antes da gente entrar aqui, hoje eu recebi uma notícia, só hoje eu vi, né? saiu há uma semana atrás, mas eu estava doente, 84% dos brasileiros não compraram um livro nesse ano. Eu posso afirmar categoricamente que entre os que compraram tampouco leram, e entre os que leram tampouco chegaram ao final de um livro. Vou repetir, 84% dos brasileiros não compraram um livro. Até tuitei lá e veio um cara e disse, olha, eu comprei, mas não li. Aí tu diz, bom, essa notícia está falando de um país que tem 30% de analfabetos e analfabetos funcionais. Isso tem a ver com o nosso curso aqui. Saia correndo, de Netflix, de Prime, de tudo esse lixo. Dedique-se à leitura. não dê bola para o seu cachorro ou para o seu gato. Abandone o cachorro e o gato na rua. Vai se dedicar aos livros. diz para o namorado e a namorada. esperar um pouco aí. Esperar um pouco aí. Você tem que ler. Como é que você vai entender o que está acontecendo? Sem ler um relatório sobre a cultura, um bom estudo sobre a economia, um bom estudo sobre o quadro partidário, livros, livros e livros. Eu sou um militante do livro. Bom, mas isso é, eu estou mencionando isso porque nós estamos no que ler para entender o Brasil. Depois de o que ler para entender América Latina. E o Maico já me colocou aqui, eu quero agradecer a presença do Maico e mais uma vez ele colaborando conosco aqui. para eu responder rapidamente as perguntas pendentes, pelo menos duas ou três da da aula anterior. Está aí o Luiz Felipe Domingos. Você veja que eu estou aqui um pouquinho na marcha lenta. Se eu me empolgar, eu termino com mais força, mas vamos lá. Luiz Felipe Domingos, por que o rechaço popular à ditadura não passou de uma fração do apoio que Jango tinha? Quais foram as estratégias para vender a imagem do novo regime? Bom, Luiz Felipe? A ditadura teve altos e baixos. Se o apoio você entende, eleição. Percebe? Mas vou dar um caso concreto. Eleição, teve eleição que a ditadura ganhou e teve eleição que começou a perder fragorosamente. a partir de 1974 a ditadura foi sendo batida no terreno eleitoral. 74 por quê? Porque o milagre brasileiro foi, o chamado milagre brasileiro foi de 68 a 73. Em 73, quando as taxas de crescimento deixaram de ser 12, 13, 10, 9, 8 e passaram a ser muito modestas, como depois se confirmaram nos anos 80 a ditadura foi perdendo apoio. Mas pense que a partir de 68 a esquerda assumiu a luta armada e ficou completamente isolada. É certo, a ditadura não tinha um apoio de massas. Mas a esquerda também não. A derrota de 64 cobrou seu preço. É que é aí que tem algo, Luiz Felipe. as derrotas históricas elas cobram preço durante muito tempo. Não são coisas que podem ser revertidas com vitórias eleitorais. Veja, eu afirmo aqui categoricamente, vou entrar já em matéria, a destituição da Dilma sem nenhuma luta, porque para mim nunca teve golpe nenhum, isso é uma ideologia de quinta da esquerda liberal, mas de quinta não, de oitava categoria, pretende apenas essa ideologia eludir o fato de que no governo o petismo, que era uma máquina eleitoral relativamente eficaz, ainda é, é incapaz de se manter, não é capaz de convocar o povo. Aquele fracasso histórico da destituição da Dilma não deu só em Michel Temer, deu também em Bolsonaro e deu agora no governo Lula que é ridículo, que é fraco, que não tem proposta alguma. Você veja que aquele fracasso histórico do PT que se transformou de um partido dos trabalhadores numa máquina eleitoral sem compromisso com o nosso povo cobra seu peso. O Lula vence a eleição, mas é totalmente impotente, está decidido historicamente sua impotência. então agora a ditadura operou transformações quais foram as estratégias não para vender a imagem, não, Luiz Celito, não foi uma venda de imagem, foram mudanças concretas, o estatuto da terra com ampliação da fronteira agrícola, sabe quando se ouvia aquele gaúcho lá na Amazônia tomando mate? Aquilo era expansão da fronteira agrícola, muito importante. o fundo de garantia pelo tempo de serviço, mudanças estruturais, o BNH, a urbanização rápida, a feminização do mercado de trabalho, as mulheres saíram depois de 68, 73, era tal a taxa de acumulação que as mulheres saíram de casa, foram para o trabalho, foi uma mudança importantíssima, percebe? Uma mudança social grandíssima, a taxa de urbanização foi gigantesca, ou seja, o desenvolvimento capitalista deu um salto gigantesco, e a ditadura já tinha cumprido a sua função, já tinha enterrado o nacional reformismo, já tinha imprimido uma derrota à esquerda revolucionária e reformista, já tinha feito uma integração imperialista com a hegemonia dos Estados Unidos, já tinha matado exilado e colocado no canto à esquerda com um compromisso socialista, já tinha feito uma limpa nas forças armadas, mais de 8 mil militares reformados, colocados na reserva, ou assassinados ou mortos, ou no exílio, quer dizer, a ditadura fez uma grande transformação, fez uma transformação no Estado, na economia, na classe social, o Lula, que emergiu nas greves, é fruto do regime militar, do desenvolvimento capitalista do regime militar, então não foi uma venda de imagem Luiz Felipe, foram transformações concretas na economia, tal como agora, a impotência de Lula, o despreparo do PT, tem a ver com as grandes transformações na economia, não é um pouco de TikTok com Instagram, propaganda, ideologia, Rede Globo, fake news, isso não conta, isso é, você pode considerar na análise, mas só em segundo plano, então, olho nisso, não é estratégia para vender a imagem, Luiz Felipe, são transformações concretas, assim como a ditadura foi batida por transformações concretas, Fernando Henrique Cardoso e o PSDB foram derrotados a partir de transformações concretas, e o petismo colapsou historicamente a partir de transformações concretas que ele ajudou a fazer, ele está implicado nisso, ele não é uma vítima, percebe? Então, é isso. Maico, vamos para outra. O Leovano Silva Santos, havia a possibilidade de uma articulação à esquerda para a tomada do poder, tendo em vista a existência de grupos comunistas do Brasil e o exemplo humano, se você está falando sobre o pré-64, sem dúvida nenhuma. Ah, sem dúvida. Se teve algum momento que faltou à esquerda consciência, foi nesse período de 59 a 64 que ela não tinha que, que ela deveria saber o elementar. Se o povo está discutindo a Revolução Brasileira, como estava o povo, o povo, não estou falando intelectuais, grupos, vanguardas, o trabalhismo, o PCB, a Polope, não, se o povo está discutindo as reformas, a Revolução Brasileira na forma de reformas, o que tem que se preparar? Tem que se preparar para a conquista do poder. Se o governo de João Goulart estava imprimindo essas reformas, tinha que saber, como de fato tinha consciência, de que governo não é poder, e para conquistar o poder tem que pensar, inclusive teria que ter sido pensado naquele período na disputa armada, naquilo que o Jango tinha um dispositivo militar para se proteger do golpe, não basta, como a história ensinou, não basta se proteger do golpe, é preciso estar com o contra-golpe na mão, derrotar militarmente os golpistas, e para isso precisa força armada, inclusive, mas não só das forças armadas que estavam divididas, não, o povo, a vanguarda armada, tal como Salvador Allende não quis fazer, e pagou um preço terrível, então, a tomada do poder tem que ser o objetivo sempre da esquerda socialista, a tomada do poder político, não do governo, o governo está aí, o governo vem e vão, maioria impotente, e agora tem uma coisa que eu tenho anotado nas aulas anteriores, que eu anotei nas aulas anteriores, para se manter no governo só se fizer a disputa pelo poder, o exemplo cubano destoa do nosso, o Leovânio, por quê? Porque foi a luta de guerrilhas, não é isso que eu estou falando, a luta revolucionária do movimento 26 de julho, encabeçado por Fidel, implicou de um assalto ao quartel de Moncada em 53 e seis anos depois da vitória a partir de Sierra Maestra, mas esse foi um caso exclusivamente cubano, que só ocorreu muito tempo depois, em 79, na Nicarágua, depois de uma longa luta guerrilheira, que também foi original, diferente da cubana, e a revolução brasileira terá um momento militar indiscutivelmente, mas ela é, antes de tudo, um movimento de massas, as massas na política, as grandes massas na política, não é voto, não é eleição, isso aí é, isso é a mais absoluta impotência, eleição é uma parte muito pequenininha da disputa pelo poder, bem pequenininha, por isso se você tem um deputadinho que você gosta, um prefeitinho, um governador, um presidentinho como esse que está aí, se liga, velho, não estou falando para você, né, Leovani, estou falando para o você genérico, aqueles que estão me escutando aqui, isso, se o presidente não convoca o povo, e o atual não vai convocar nunca, nunca convocou durante 14 anos, não vai convocar agora, está cada vez mais comprometido com a embaixada de Washington, cada vez mais comprometido com o Vaticano, cada vez mais comprometido com a classe dominante, é um homem da classe dominante, então, não há que esperar nada, mas, essa não é a única experiência brasileira, isso vai passar, chegará o momento que nós vamos ter que encarar esse problema, e não é de grupos comunistas, não só, não, Leovani, é de grupos nacionalistas, trabalhistas, anarquistas, socialistas, comunistas, revolucionários, de todo tipo, que nós teremos que discutir como tomar o poder no Brasil, e terá que ser através de um grande movimento de massas, da educação política do nosso povo, que se faz intelectual, e, a partir da experiência concreta das lutas, não das lutas sociais, assim, não, na luta pelo poder, não é que o sujeito começa a lutar por água, escola, saúde, educação, e já se toca do poder, não, terá que ser as lutas pelo poder político, é essa que eu estou falando, então, a experiência do, o exemplo cubano, nunca esqueça o que eu disse aqui, a originalidade das revoluções, o livro do, do Edmundo Muniz, que eu já recomendei, então, próxima, Maico, o Ricardo Verdun, qual o papel que tiveram os convênios MEC e os Zain nos anos 60, no sentido de transformar a formação intelectual e política, especialmente, ciências sociais e humanas, foi muito importante, mas eu li os documentos do MEC e o Zain, e esses documentos, por exemplo, no caso da economia, eu coloquei isso no Crítica Razão Acadêmica volume 1, eles diziam que o estudo da economia não chamava atenção, por quê? porque tinha pouco de economia brasileira, e ela precisa colocar muito, essa foi a recomendação do MEC e o Zain, a ditadura não quis, você veja que até o documento do MEC e o Zain era, em alguns aspectos muito pequenos, mais avançado do que aquilo que a ditadura propunha, a ditadura foi lá e cortou mal pela raiz, fez a departamentalização, etc., mas isso, Ricardo, é parte, o MEC e o Zain é parte da transformação, a transformação na economia, no Estado, na cultura e na política, elas criaram aqui uma formação intelectual e política da castração completa, cuja expressão máxima é esse quadro miserável que nós encontramos hoje nas universidades. Me aponte um intelectual público notável hoje. Nós não temos. Percebe? O intelectual hoje, como eu disse no Crítica à Razão Acadêmica volume 3, ele tem que passar pela CNN, pela Globo, pela indústria cultural. Percebe? Então, o intelectual famoso é o intelectual ao serviço das classes dominantes. Nesse sentido, nada é de novo, sempre foi assim. Sempre foi assim. o intelectual famoso é, via de regra, o intelectual ao serviço da classe dominante. Não era assim no passado. Estou pensando em figuras tão díspares quanto o Maurício Stratenberg, um sujeito de extração anarquista, mesmo meu querido amigo e, em larga medida, meu guru, Rui Mauro Marini. e poderia pensar em outros, mas só estou dando dois aqui e tantos outros. Os grandes intelectuais brasileiros nunca gozaram de prestigiar, agora menos ainda. O Brasil não lê. Imagina o Brasil não lê. O PT teve 14 anos no governo. Vai lá e revisa. Vê o que o PT fez em termos de cultura e de livro. 14 anos, não foi 5, não foram 10, foram 14. Agora, de novo, estão aí, não vão fazer nada. E os intelectuais estão em retirada, porque agora tem o acadêmico, por isso que a gente faz a crítica à razão acadêmica. O acadêmico. O acadêmico é o anti-intelectual. Ele não está preocupado com questões. Ele é um especialista acadêmico. Ele quer fazer política pública. Ele quer pegar um convênio do governo na saúde, na educação, porque a lei do valor que reduziu o Estado, com as sucessivas reformas, debilitou o Estado no sentido de prestação de serviços, etc., ele encomenda da universidade. Então, os acadêmicos querem participar da vida pública assessorando políticas agrárias, políticas sociais, no Ministério da Saúde, política educacional, primeiro e segundo grau, alguma coisa na universidade, ciência e tecnologia, alguma coisa, inovação. Os acadêmicos somam ali. E aí a formação intelectual e política é nula, porque o clima político do país, embora esteja exigindo um intelectual público, crítico, a maioria está completamente acomodada. Então, eu não responsabilizaria, finalmente, Ricardo Verdun, o acordo do MEC e o Zaid como a peça mais importante. Ela foi importante para enquadrar a universidade, mas ela não foi determinante para isso. Tem responsabilidades nossas aí. Em geral, se usa muito o acordo do MEC e o Zaid, que a gente lutou contra isso. Quando eu entrei na faculdade, em 78, a gente já lutava contra a departamentalização, o aprofundamento do vestibular, tudo isso que está aí. não é? Nós lutávamos contra isso. A gente sabia da importância do acordo. Não podemos ignorar a importância do MEC e o Zaid. Mas veja hoje o que a Fundação Lehmann aqui, sem os Estados Unidos, está fazendo no Ministério do Camilo Santana, do Lula, passando o rodo no ensino médio e tudo, dando dinheiro para as universidades. Seis bilhões eles estão manejando aí. As fundações privadas tomaram conta do MEC, não com o Bolsonaro, com o Lula e com o Camilo Santana. Isso mostra que a ação das ONGs internacionais, os convênios com o Departamento do Estado, as universidades gringas, as agências de democracia e etc. Inclusive a MEC e o Zaid que a USAID que continua existindo como uma agência, os convites para os convescotes, as viagens de curto espaço ou de um ano, ou mesmo os doutorados como formas de cooptação, isso está tudo em curso. Mas isso não é o determinante. O determinante está aqui dentro. Somos nós mesmos. Vamos lá, Maico. Muito bem. Quero agradecer a presença aqui dos iniciais, os primeiros 50 que estão conosco. eu chamei essa aula de o combate, do combate nas trevas ao pântano da democracia. Eu fiquei meio inútil essa semana, eu ficava pensando, né, nessa aula. E eu lembrei de um autor que é responsável, como eu já disse aqui, por uma das páginas mais brilhantes do pensamento marxista brasileiro, que é o Jacobo Gorender. Quando ele publicou, entre outros, Brasil em preto e branco, a escravidão reabilitada e o escravismo colonial. É o melhor, a melhor bibliografia sobre a questão racial e a escravidão no Brasil. Não tem para ninguém. Mas eu fiquei pensando no Jacobo Gorender por outra razão. Porque ele soltou em 1987 esse livrinho aqui, O Combate nas Trevas. A Esquerda Brasileira das Ilusões Perdidas à Luta Armada. É uma análise bem documentada de quem esteve implicado até o pescoço em tudo isso. Ele era do PCB, sai do PCB, rompe, assume o PCBR e faz um diagnóstico muito rigoroso e ácido contra a decisão de ir para a luta armada. A propósito da pergunta que ficou aqui no início, ele vai analisar os erros e diz o seguinte, a esquerda brasileira de inspiração marxista só não pegou em armas quando as condições históricas determinassem que o fizesse. Nos começos de 64, avançava impetuosamente o maior movimento de massas da história nacional e o país já se achava no redemoinho de uma crise institucional e a esquerda não pegou em armas. Esse livro que começa em 1987 termina na verdade em 1999 com esse outro livro aqui que eu já falei para vocês em que o Jacobo Gorender faz uma revisão teórica de sua trajetória e do marxismo pratica um revisionismo no marxismo em que na verdade é uma renúncia à revolução tal como ele pensava aqui. Esses dois livros mostram de 87 a 99 uma mudança fundamental. Em 99, quer dizer, no ano 2000 a 24 anos atrás, 25 anos atrás, nós já estávamos com 15 anos da chamada democracia. Naqueles 15 anos um conjunto de sintomas já evidenciavam a debacle que seria para a esquerda, mais concretamente a transição de uma esquerda que foi heróica, trágica, militante, lúcida, pagou um preço terrível no combate nas trevas e fracassou rotundamente em plena democracia. o livro é de 99. Quero dizer para vocês que mesmo discordando completamente de Gorender, eu convidei ele duas vezes aqui, o lançamento do livro desse aqui, Marxismo e Utopia, nós fizemos aqui com ele. Uma figura admirável e eu tenho uma discordância completa com esse livro. Menciono para vocês porque a memória não pode ser curta e eu não veto os autores marxistas, nós temos que enfrentá-los teoricamente, nós temos que, eu recuso a Burjiganga, a Burjiganga comigo não tem vez, eu digo, dou nome, digo que não presta, mas isso aqui, o Gorender podia dizer, fazer a crítica ao marxismo, sabe por quê? Porque era um profundo conhecedor do marxismo. Quando eu vejo gente dizendo que o marxismo está morto, o marxismo não dá conta, etc, é um bando de ignorantes que não abriam nem o manifesto comunista, então alerta para você. Quando alguém fala que o marxismo não dá conta, que está superado, etc, veja quem fala. O Gorender era um leitor em muitos idiomas, conhecia toda a bibliografia de Marx, toda entre aspas, porque ele não lia alemão, creio, então ele não foi lá em Amsterdã, mas tudo que saiu aqui em francês, inglês, português, espanhol, ele traçou. E a pergunta é porque éramos mais combativos e de esquerda durante a ditadura e por que hoje o domínio é completo de uma esquerda que se tornou liberal, e não fala mais em revolução social, nem em socialismo. Até 1989, dez anos antes desse livro, ainda existia a União Soviética. Em 89 desapareceu a União Soviética e o leste europeu. Mas as causas que tinham originado a Revolução Russa de 1917 se tornaram mais eloquentes, o mundo se tornou mais desigual ainda. No Brasil, cinco capitalistas controlam 50% da riqueza nacional. Se isso não é motivo por uma revolução, eu não sei mais o que é. Não adianta o sujeito dizer não deu certo na Rússia. O padrão de vida, a bomba atômica, o avanço científico e tecnológico, a quantidade de cientistas, uma certa... nem se compara a humanização da sociedade russa com o que nós temos em qualquer país latino-americano, exceto Cuba. Eles não foram... A Revolução Russa não deixou nada no seu lugar. Conquistas imensas, povo leitor, culto, capacidade de ser recuperação no setor militar, ainda que, do ponto de vista econômico, seja um país exportador de produtos agrícolas e minerais. mas tem o poder de influenciar o mundo. Então, a Rússia desapareceu. E a chamada democracia aqui, que sobretudo ganha impulso a partir de 1988 com a Constituição, com a nova Constituição, era motivo de uma desconfiança plena, mesmo tendo sido derrotado na luta em 64, derrotado na luta armada e a transição tendo sido conservadora, como mostrei na aula anterior, a esquerda saia com uma moral muito alta e com uma desconfiança plena do que era a democracia. Ninguém acreditava na democracia. Você pode pegar aí, por exemplo, um político vulgar como Lula. Veja, tem vídeos dele antigos que ele critica a corrupção, critica que é um absurdo que a democracia não chega na fábrica, que não chega no campo, que não chega nas classes populares. Hoje também não chega, mas ele está em silêncio, cúmplice do sistema. Como é que aconteceu essa mudança? Percebe? E aí eu fico pensando o que nós perdemos na ditadura. Na ditadura, quero resumir aqui de maneira mais rápida possível, se acabou por completo a importância da vanguarda política. Nenhuma sociedade supera sua crise se não for a partir de uma vanguarda política. As coisas não acontecem de maneira espontânea. Percebe? As massas podem até fazer rebeliões, protestos, revoltas, só que precisa ter vanguarda política. E a democracia nos tirou isso. O exercício eleitoral da política, a concepção parlamentar de política, liquidou a ideia, conspirou. o tempo inteiro, me permitam aqui um... O tempo inteiro conspirou contra a ideia das vanguardas políticas. Então, hoje você talvez não saiba, mas você tem desconfiança da vanguarda política. E eu sei que a grande maioria hoje tem desconfiança dos partidos, uma desconfiança justificada, completamente justificada. Mas eu não estou falando de uma concepção vulgar de vanguarda. Uma vanguarda capaz de interpretar o que está acontecendo e, ainda que muito pequena, propor caminhos alternativas revolucionárias para a nossa sociedade. No lugar dessa vanguarda entrou algo muito perigoso, que eu já disse aqui em aulas anteriores. entrou uma apologia dos chamados movimentos sociais, cuja expressão mais acabada foi o livro do Éder Sader, o irmão do Éder Sader, que vinha do Chile, vinha da Europa, do exílio, e que lançou aqui um livro chamado Quando os Novos Personagens Entram em Cena. Era sua tese de doutorado na USP. Esse livro, um livro inspirado numa concepção autonomista de política, é o rechaço completo da vanguarda política. E hoje, quando tu escuta desde o Frei Beto a políticos, a parlamentares e jornalistas dizendo tem que se voltar para as bases, o que é isso se não um subproduto muito empobrecido dessa concepção ingênua de que os movimentos sociais podem fazer alguma coisa em relação ao poder? Os movimentos sociais, quero repetir, tem um movimento de luta por água, falta água, falta eletricidade, um movimento de luta por eletricidade, falta educação, movimento pela educação, falta transporte, movimento pelo transporte, o movimento passe livre, falta terra, o MST, falta casa, o MTST e outras tantas organizações. Mas eles não conseguem totalizar, eles não conseguem resolver a crise, nem dão condições para fazer, nem tem e nem colocam esse problema. eles têm que fazer acordo com os governos estaduais, municipais, com o governo federal para atender suas demandas. Não são movimentos revolucionários, são movimentos sociais, movimentos populares e que, inclusive, para acumular uma força, tem que fazer alguma coisa. Eu estava vendo os dados ontem, esse ano, o governo Lula assentou 765 famílias, vou repetir, 765 famílias. O orçamento do INCRA para o próximo ano que estava previsto aí, alguns queriam quase 3 bilhões, vai ficar na ordem dos 600 milhões. Quer dizer, não tem capacidade. Nem com o governo que diziam que vinha para interromper o neoliberalismo e barrar o fascismo e começar. Então, essa foi uma grande conquista da classe dominante no período da democracia. Execrar a necessidade de vanguarda, primeiro. Segundo, o apreço pela teoria e pela vanguarda, porque a teoria supõe, a exigência de uma vanguarda supõe um grande apreço pela teoria, a valorização da teoria. Foi substituída pelo comitê eleitoral, que é o elogio da burrice, é o espaço do marqueteiro, do golpe de sorte, das alianças espúrias, do dinheiro, do poder econômico, da cooptação de lideranças populares, do empobrecimento da praxis política. Então, mas o que puxa o carro-chefe de tudo isso é um desprezo total pela teoria. E sem teoria, eu repito, nós não vamos na esquina. não era uma teoria qualquer. Terceiro elemento. Era não só o desprezo pela teoria, mas o subproduto direto que comandava a ação era o rechaço, o repúdio ao marxismo. Ao marxismo, concretamente. uma virou assim um esporte. Estou atacado na renite aqui ainda. Embora tenha tomado um remédio aqui, um antihistamínico. Foi um ataque ao marxismo. Toda essa produção identitária de negros, de mulheres, LGBT, etc., ela é anti-marxista, declaradamente anti-marxista. mas não é só isso. Eu dei um exemplo, creio, quero dar aqui com maior precisão. Um dia eu vi um debate com o Glauber Braga, deputado do PSOL lá do Rio. O Glauber tem uns 40, 41 anos e ele que é um deputado que tem meu apreço em algumas coisas e em outras não. Mas dentro do que está aí ele disse numa entrevista que ele estava lendo O Que Fazer do Lênin aos 40 anos. Eu achei um ato de honestidade extraordinário. Estou lendo aos 40 anos esse livro. Mais do que tripudiar sobre o Glauber, ele é vítima de um tempo. Percebe? Quando, saindo da ditadura, eu e toda a minha geração, nós liamos direto o Estado da Revolução, o que fazer imperialismo, faz superior. todos os textos do Lênin. Tu vai aí nesses deputados todos que vocês votam e vão ver que eles não leram coisa alguma. O Glauber ainda foi ler Lênin. Agora, esse é o signo de um tempo que, pelas trajetórias, não só dele, é o signo de uma época. Eu pego o exemplo dele para iluminar, para mostrar que ele está lendo isso, imagina embaixo. Estão lendo Paulo Coelho, Jamila Ribeira e essas quinquilharias por aí. Não tem nada sério. Não é? Então, a terceira coisa era a crítica ao marxismo. O marxismo não se lê. E olha que ele estava lendo Lênin. Isso levou um quarto fenômeno na democracia. a perda da iniciativa política, a hegemonia liberal. Pense, por exemplo, qual foi a última cartada que colocou a direita sob questão. A última cartada, sim, que a Central Única dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, encalacraram a direita. Eu acho que a última foi a decisão do STF de tornar Bolsonaro inelegível por oito anos. Mas não foi a esquerda. Foi o STF. Um tribunal que não merece o mais mínimo da nossa confiança. Mais mínimo nem uma molécula. Então, pensem numa ação de massas que derrotou uma iniciativa importante do governo Temer. A última foi a grande greve. 100 mil pessoas em Brasília quando ele tentou fazer a reforma da Previdência. Mas tu vê que era uma política de resistência. Mas em nenhum momento, nem nos 14 anos do governo petista, a iniciativa política esteve na mão da esquerda. teve o domínio do processo eleitoral, mas não a iniciativa política. É isso que eu quero diferenciar aqui. A esquerda liberal teve, durante todo esse tempo, uma hegemonia nas disputas eleitorais, com uma agenda que não era sua, era a agenda herdada do plano real, das reformas do Estado e do clima cultural emanado do liberalismo, em grande medida na sua versão de direita e outra na sua versão de esquerda, mas ao fim e ao cabo liberal. O tema da propriedade nos últimos 30 anos está intocável. O tema da propriedade, sacou? Precisa meter a mão na propriedade. Propriedade privada, o Estado burguês, a mídia burguesa, alguma iniciativa nesses 30 anos de democracia, alguma iniciativa em que a esquerda liberal retomou as rédeas do jogo? Nenhuma. Ganhava a eleição e frustrava os eleitores. Como agora? Lula dizia, vamos acabar com a revisar a reforma administrativa, a reforma trabalhista? Nada, nada, nada. E tantas outras, nem o teto ligasse, nem vou me estender muito sobre isso. É negação total. O que significa? Que a iniciativa política está na mão da classe dominante. Mas os abobados, esses liberaizinhos, dirigentes de partido, deputados, o que eles querem? Eles não querem tocar nos pontos fundamentais da organização do Estado e da economia, cujo centro é a propriedade. democracia. Então, nós, todos, perdemos a iniciativa política durante a democracia. Ela empobreceu a práxis política, porque a esquerda liberal, a esquerda que se fez liberal, assumiu a concepção de Estado, de economia, de regime político, inclusive de cultura e de ideologia da classe dominante. Quarto, quinto, ela aceitou a tese do pluralismo. O pluralismo político assumiu o lugar da crítica. Da crítica devastadora, da crítica que estabelece inimigos com a mesma precisão que estabelece adversários. Inimigos, eu estou falando. Nós temos que cultivar alguns inimigos. Aquele sujeito bom moço que não tem inimigos, eu já desconfio, está do lado da classe dominante. Aliás, nem tenho desconfiança, tenho certeza. Então, o pluralismo aqui, a ideologia do pluralismo, da tolerância, que Marcuse chamava uma tolerância repressiva, ela aceita até o protesto, mas ela tem o controle político. Ela tem o controle político. É aí que os chamados movimentos sociais cumprem a função. Eles são tolerados, porque eles não tocam no regime de propriedade privada, nem sequer nas estruturas de Estado, menos ainda. No início desse ano, teve uma ocupação do MST lá na Bahia, a primeira decisão do governo do Lula foi não negocia, saiam que depois não negocia. E foi o que eles fizeram. Pode ter o protesto político? Pode, desde que não toque nas sacrosantas regras do jogo. e depois, por último, o sexto ponto que eu diria que se perdeu aqui, é a diferença entre governo e poder, entre governo e Estado, a estrutura estatal. O Estado é o comitê de negócios da burguesia. Percebe o esquema do Banco Central? a burocracia estatal nos ministérios, nas empresas estatais? Quer dizer, as demandas chegam no governo, mas a estrutura do Estado, o controle da classe, simplesmente impede que o governo possa atuar em consequência. essa distinção, a clareza dessa distinção, a democracia fez com que se perdesse. E é a situação atual. Isso aqui eu estou dando todos os dados da situação atual. E, claro, isso não ocorre sem grandes derrotas. A primeira grande derrota foi a constituinte de 88. Você veja que grande parte da esquerda liberal, ela diz o quê? Ela inventou essa expressão estou em luta contra o neoliberalismo. Então, veja que a armadilha ideológica aqui é que ela pode lutar contra o neoliberalismo e não ser anticapitalista. Vou repetir. Grande parte dos movimentos sociais, dos acadêmicos, dos partidos políticos, das centrais, elas, quando criticam o neoliberalismo, um aluno meu não pode mais criticar o neoliberalismo. já abandona essa coisa. O sujeito é contra o neoliberalismo, mas não é anticapitalista. Porque ele supõe que existe uma administração democrática e uma regulação keynesiana da economia capitalista que pode resultar num estado de bem-estar social, que, supostamente, aos olhos dos mais desavisados, passa a ser bom. E, se não é bom em si mesmo, eles dizem que é melhor em relação ao neoliberalismo. tal como eu já disse aqui em outras vezes, o Marx no Capital disse que é muito fácil ser liberal à custa da Idade Média. Quer dizer, tu elogia o capitalismo diante da demeaça de ser remetido para a Idade Média, mas não é essa a questão. Eles podem me ameaçar, vou continuar dizendo, a Idade Média era um horror e o capitalismo é pior ainda. O capitalismo é melhor que me permite sair para o socialismo. Então, a Constituinte de 88 foi uma grande derrota. E foi uma derrota por quê? Porque a direita fez maioria com o plano cruzado e elegeu de 24 governadores, 23, e a maioria dos deputados do MDB, etc., e porque tinha uma minoria parlamentar. Não! Sabe por quê? Por algo que o Rui Mauro Marino eu busquei hoje, mas não achei, porque eu estou aqui de perfil baixo. É um texto, um livro que o Marino organizou, está pela Brasiliense, sobre o processo constituinte, em que ele diz, olha, a constituinte, ela não conclui nada, ela abre um período de intensa disputa ideológica na sociedade brasileira. E o mestre acertou e, ao mesmo tempo, não teve adeptos, no seguinte sentido, que, desde então, a esquerda, se foi se transformando em liberal e foi abandonando a luta ideológica. E, ao abandonar, fazer essa renúncia voluntária à luta ideológica, o que ela fez? Ela assumiu o horizonte liberal do Estado como um ente acima das classes sociais, sacrosanto, sacrosanto respeito à propriedade privada e fundamental que as conquistas sociais dependem exclusivamente da possibilidade do processo de acumulação de capital garantir, em alguma medida, as demandas populares. Mas isso num país subdesenvolvido é dependente. Nós estamos na Suécia, na Finlândia, na Noruega, percebe? Nós estamos aqui no lado escuro do azul, na periferia capitalista, nessa monstruosidade que é o subdesenvolvimento. De tal maneira que a esquerda que foi se fazendo liberal com a ilusão de que poderia administrar melhor do que a direita a ordem burguesa, poderia ser um governo mais competente do que os governos de direita, poderia dar alguma cidadania, percebe? Atender socialmente os mais fracos. Toda essa conversa dessa filantropia de extração católica, a esquerda eliminou o conceito de exploração. Como eliminou o conceito de socialismo? Como passou a respeitar a propriedade privada? Ou, como faz o João Pedro Estéreo do MST, ele diz, olha, ele vai lá, pega a Constituição de 88 e diz, olha, aqui a propriedade tem uma função social, aí fica lá discriminando, dizendo, para justificar juridicamente a ordem burguesa. Para justificar juridicamente, para justificar política e juridicamente a atuação de um movimento social dentro da ordem burguesa. Claro que agora está de crista baixa, porque diziam que não ocupavam na época de Bolsonaro pela correlação de forças e agora não ocupam por causa do Lula. Não sei por que não ocupam, quer dizer, a vitória do Lula não altera a correlação de forças. É, mas eles diziam exatamente o contrário, que a vitória do Lula alteraria a correlação de forças. Eu é que dizia que não. Então, a renúncia da luta ideológica, tal como Rui Mauro Marini disse, olha, a partir da constituinte vamos intensificar a luta ideológica. Essa foi uma renúncia. E começaram a discutir, então, as virtudes do liberalismo, das instituições. Começou aquilo que Marcuse alguma vez disse, a longa marcha através das instituições, na qual o trabalho educativo, nas palavras de Marcuse, ou, na de Marini, a luta ideológica, passaria a ser fundamental. Ao contrário, quem começou a fazer a luta ideológica em alta vontade foi a direita. Não só com o empreendedorismo, mas o respeito à propriedade privada, o sistema capitalista, tudo vai, o Brasil vai virar uma Venezuela, cuidado com a China. Eles começaram a execrar o socialismo. vejam que tem personagens desse lixo eletrônico que anda por aí que se tornaram famosos com 3, 4, 5, 10 milhões de pessoas que vão lá execrar o comunismo, o socialismo. E o Bolsonaro foi experto nisso na medida em que ele dizia, ele fazia uma alta luta ideológica. Essa esquerdinha bobada e, sobretudo, esses acadêmicos sem percepção do que acontece, eles dão muita risada quando alguém vai rezar na frente de um pneu ou fica pensando que a terra é plana. Isso é luta ideológica. Luta ideológica, eles fazem isso, mas ele diz que o Brasil já é comunista. E aquele cara que está destituído de propriedade, ele diz, é, me tiraram da propriedade. O que é o comunismo aqui? É esse Estado gigantesco. E aí, o que tem que fazer? Tem que fazer um ultraliberalismo, tal como o Milley, como o Bolsonaro, como tantos outros. Isso dá novidade nisso. Mas veja como eles captaram a luta ideológica. Ela parece burda, ela parece grosseira, ela parece grotesca, mas ela é uma luta ideológica que afirma o primado da propriedade privada, do individualismo, do Estado gigantesco e eu, por mim próprio, eu resolvo as minhas coisas. É pré-Ada Smith isso, que na Arqueza das Nações já disse para vocês. Ele define de maneira distinta. então, com essa renúncia, nós perdemos um outro referencial crítico. O Brasil não é um país como os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Irlanda, Coreia do Sul. Não, 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 nem como a China. O Brasil é um país subdesenvolvido e dependente. E essa dimensão da luta política hoje, ela está começando a voltar. Ela está começando a voltar. Isso é uma vitória. Eu me sinto responsável por ela também. Não estava sozinho nisso. Mas esse país é subdesenvolvido, dependente. E, portanto, não se trata de discutir a política econômica, a política monetária, a política fiscal, a política cambial, a inflação, metas, banco central. Não, 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 não. É a política econômica articulada com a economia política, as classes sociais. Não só quem ganha e quem perde. Quem ganha e quem perde é muito importante. Mas, sobretudo, analisar que o núcleo racional da política econômica atende os interesses da burguesia e suas distintas frações de classe. De tal maneira que nós perdemos, nesse longo processo, essa capacidade. É claro que desapareceu no Brasil, e eu separei aqui, eu não sei se eu mostrei para vocês, mas essa concepção do capitalismo independente que é um livro do Teutônio dos Santos que eu recomendo para vocês. É um livro que ele reúne ensaios, esses ensaios, eles recuperam, logo no início desse processo da Constituinte, essa concepção do capitalismo independente. Mas nós perdemos uma outra coisa nesse período da democratização, que foi o debate dos trabalhistas. Eu faço críticas a esse livro do Teutônio, O Caminho Brasileiro para o Socialismo. Esse livro faz a adesão dele ao PDT. E eu quero me referir a isso. Após a morte do Brizola, o nacionalismo ficou órfão no Brasil. E essa corrente nacionalista que era forte em 1964, que se manteve forte numa intensa disputa entre direita e esquerda, a personalificação disso, naturalmente, que era o Brizola. E dentro da ditadura, a ditadura flertava com o nacionalismo, sobretudo dentro do PND, o segundo PND de Geisel, e Goberi da Couto Silva. A ditadura flertou com um certo nacionalismo, um nacionalismo, por certo, de direita, não há dúvidas sobre isso, e funcional à ordem burguesa, e ao controle hemisférico dos interesses estratégicos dos Estados Unidos. mas essa força nacionalista, do ponto de vista da esquerda e das forças populares, nós perdemos durante a democracia. Esse regime liberal burguês, quando eu estou falando democracia, eu estou falando desse regime liberal burguês, eu não falo democracia como um valor, que eu não tenho nenhum apreço pela democracia, eu já disse mil vezes, não se equivoquem comigo, eu não tenho nenhum apreço pela democracia, e já vou dizer para os abobados, não quer dizer que, ah, eu estou parindo uma ditadura, não, não, esse aqui é um regime liberal burguês, esse aqui é um regime do capital, e o sistema democrático mais perfeito é o sistema de dominação mais perfeito para a classe trabalhadora, para os trabalhadores, aqueles que criam a riqueza. Isso pode parecer doutrinário, mas é elementar. E o nacionalismo, então, após a morte de Brizola, ficou órfão. E a esquerda é cosmopolita. Empobreceu, portanto, algo fundamental, a luta nacionalista, o nacionalismo revolucionário. E isso foi importante. Da mesma forma que houve uma renúncia, porque quando não se tem o nacionalismo revolucionário, o máximo que nós tivemos aqui foi a discussão de... O Ciro captou isso, né? Ah, eu tenho um projeto nacional. Não, não, não tinha um projeto, ele tinha um livro. Projeto nacional, algo muito distante. E o projeto nacional é a própria teoria da Revolução Brasileira. Quando alguém fala em projeto nacional, eu já digo assim, opa, vamos teorizar sobre a Revolução Brasileira. Não tem projeto nacional dentro do sistema capitalista. Dentro do sistema capitalista é dependência, subdesenvolvimento, superexploração da força de trabalho, transferência de valor, miséria para a maioria, privilégio para uma pequena... uma pequena parte da classe dominante e controle dos Estados Unidos. Percebe? Então, eu não tenho nenhuma ilusão sobre isso. Sem um nacionalismo revolucionário, sem a questão nacional, que é a questão da Revolução colocada, nós não podemos alcançar aquela totalização. Eu já mencionei isso, né? O maior fracasso dos chamados governos e movimentos sociais está aqui nesse livro. Tensões criativas da Revolução do boliviano Álvaro Garcia Lineiro. O mesmo que escreveu a potência da Ebeia, os dois, que ele e o Evo acabaram renunciando. Faziam o governo dos movimentos sociais, está tipificado aqui nesse livro, publicado pela expressão popular, MST. É a conversinha do João Pedro Stede, os movimentos sociais, etc., de uma impotência completa. Está aqui, eles publicaram. Não é à toa que publicaram. Não é à toa que publicaram. Porque eles têm essa concepção de o poder como um conjunto, como se fosse uma central de movimentos populares. Os movimentos populares vão empurrando, vão empurrando, vão empurrando, e isso vai avançando, vai avançando, não se sabe como, nem por onde, por obra de que, com qual ideologia, qual programa, etc., e as coisas vão acontecendo. Isso nunca aconteceu e a repercussão e a consequência concreta foi a renúncia de Evo e de Álvaro Garcia Lineira quando a direita arranjeu os dentes na Bolívia. Então, democracia e revolução têm que estar articulada e governo e poder têm que estar distinto. E um conjunto de causas, sejam elas mais nobres e essenciais, qualquer uma que você imaginar. A causa dos camponeses, a causa dos trabalhadores urbanos, a causa racial, a causa das mulheres, a causa do que você quiser, elas são incapazes de uma totalização. Elas vão ficar nesse labirinto. E agora, nós estamos na parte mais difícil de tudo isso, porque isso não é só, digamos assim, na sua dimensão política imediata. Nós temos que tratar agora todas essas questões que eu elenquei aqui e, sobretudo, a tematização do subdesenvolvimento e a dependência, porque esse curso aqui, meus caros, ele tem um eixo articulador. Esse eixo articulador é, naturalmente, a interpretação marxista do desenvolvimento capitalista em escala global e sua repercussão na América Latina. é aquilo que, de uma maneira acadêmica, muito irresponsável está sendo discutido aí, a teoria marxista da dependência. Nós temos que atualizar a Revolução Brasileira a partir daquela herança teórica, mas ela, por si, só não basta mais. Ela é muito importante, eu não jogo fora nada, exceto o conceito de subimperialismo que já está completamente superado. Mas é claro que eu não posso prescindir daquelas conquistas teóricas, porque elas continuam explicando as questões mais essenciais do desenvolvimento capitalista aqui na periferia. E aí, nós temos agora que encarar isso a partir disso que eu tenho chamado a crise da República Burguesa. O sistema político está em desgraça no nosso povo. Nosso povo não aceita o atual sistema político. Já expliquei isso, né? Nosso povo detesto o atual sistema político. Ah, Nildo, mas ele vota no Bolsonaro para rechaçar o petismo. Ah, mas ele vota no Lula para rechaçar o Bolsonaro. Mas um sistema que só opera no rechaço é incapaz de cumprir uma função constitutiva para a melhoria do bem-estar das massas no que diz respeito ao trabalho e vida e também para dar soberania ao país, tirar o país da dependência científica, tecnológica, tirar os países da malha do subdesenvolvimento e da dependência. O sistema político é o contrário. O sistema político agora torna mais miserável a praxis política e, portanto, domina o burguês sobre as decisões estratégicas do Estado e da economia sobre o uso exclusivo do imperialismo e de uma fração muito pequena que é essa coesão burguesa. E ela deixa que o sistema apodreça. Ela, inclusive, aprofunda a podridão do sistema. E, como eu disse aqui, outras vezes, o sistema não dá nenhuma demonstração que tem uma capacidade de auto-regeneração. A classe dominante percebe. E, como eu já vaticinei outras vezes, a direita também. E a direita é muito astuta. Ela faz algo essencial. Com um sujeito grotesco, patético, se você quiser, como o Bolsonaro. Ele faz, vou dar com detalhe, a defesa abstrata da liberdade. Agora, imagine um sujeito que não tem salário. 50% dos trabalhadores hoje não têm carteira assinada. Aqueles que têm carteira assinada estão submetidos a 90% deles, 94% deles, a menos de dois salários mínimos e meio. Quando o Bolsonaro diz que não temos liberdade, ele dizia a verdade. um milhão de trabalhadores, dos quais 40%, 50%, sem processo, que estão na cadeia. A mãe, o filho, o pai, a irmã, o irmão, dizem que não há liberdade aqui. Quando eles criticam, dizem que esse sistema eleitoral é corrupto, aquele sujeito que já não vota, o que vota só na contradição, só na negativa, ele diz, é verdade, nós não somos um país livre. E quando a direita diz, está cheio de comunistas por aí complicando a vida da propriedade, ele vai dizer, nós não somos livres. E mais do que isso, quando ele diz assim, eu não tenho a minha casa, eu não sou livre. E aquele pequeno burguês que tem um caminhão, que tem um pequeno sítio, que tem um apartamento, ele diz, a minha liberdade está ameaçada se os comunistas chegarem. Eles fazem a luta ideológica. Então, esse apego abstrato à liberdade acaba sendo uma coisa fundamental. Sabe o quê? Ele olha e diz assim, esse sistema político está podre e está me ameaçando. Então, o grito abstrato de liberdade, o brado abstrato de liberdade de Bolsonaro, o proto-fascista, e as forças que estão com ele, é entendido por milhões de brasileiros que não leem, mas não são tapados, não são burros, eles observam, pegam a mensagem, esse sistema está tolhendo a minha liberdade individual de crescer. A esquerda liberal, caritativa, ela fala em empreendedorismo periférico, ela adotou o empreendedorismo. Eu já falei, eu vi o Boulos ridiculamente assumindo isso na última campanha para a prefeita em São Paulo, Coração Burguesa do Brasil, empreendedorismo periférico, o fortalecimento da saída individual. É essa mesmo que tem um guardião, Bolsonaro, que no fundo é o que se beneficia. Percebe? A renúncia da luta ideológica é algo grave. Então, a direita diz, brada abstratamente pela liberdade e as massas entendem que esse sistema político está tocando, tolhando a sua liberdade. e de outro lado, a esquerda liberal, o que faz? Ela faz algo igualmente nefasto. Ela faz uma defesa abstrata da democracia e a democracia não pode ser algo abstrato. Eu só defendo um regime político se ele me beneficia, mas o sujeito olha e diz, essa democracia não me deu casa, o déficit habitacional é de 12 milhões. Essa democracia não me deu universidade, essa democracia não me deu saúde, o SUS é cronicamente subfinanciado. Essa democracia não me deu segurança, a matança no Brasil é uma loucura. Essa democracia não me garante tribunais ágeis e justiça célebre. Essa democracia não me dá informação, essa democracia não me dá leitura, essa democracia não me dá livros, essa democracia não garante um futuro para os meus e para eu próprio. Todos estão ameaçados no mercado de trabalho, na segurança pública, no acesso à cultura, no temor à justiça e eu poderia aqui seguir a ladainha. Quer dizer, quando a esquerda liberal fala em defesa da democracia, aos olhos de milhões, não é outra coisa que a defesa do atual sistema político. Que a direita se beneficia, ela faz parte, deputados, senadores, governadores, prefeitos, jornalistas que formam opinião pública, confundindo o sistema eleitoral com uma efetiva democracia de massas em que as maiorias pudessem decidir, não votando há quatro anos para deputados e há oito anos para o senador. Mas votando, por exemplo, num plebiscito, se nós devemos reestatizar a Petrobras, retomar a Eletrobras, fazer a reforma agrária, estatizar o latifúndio, percebe? Colocar na mão do povo as grandes decisões. Não no Congresso, se o Congresso vai decidir a autonomia do Banco Central, mas num plebiscito. Como a esquerda não propõe os plebiscitos que estão na Constituição? Ah, mas ela vai perdendo... Mas propõe. Como essa esquerda liberal não faz nenhum movimento nessa direção, ela empobrece a prática chamada democrática. E a defesa abstrata que ela faz à democracia aos olhos do povo sofrido, superexplorado, humilhado, ofendido, sem acesso à cultura, sem a leitura, sem partido, sem sindicato, sem associação de moradores, sem uma referência crítica, aos olhos desses ele diz, bom, esses caras, esses vagabundos estão defendendo aquele covil de ladrões que é o Congresso. Com a contribuição do Lula, que ele coloca, tira, faz uma negociata, coloca para cá, entrega a caixa econômica, negocia as diretorias do Banco do Brasil e nomeia alguém para o STF, para a Procuradoria-Geral da República. Percebe isso que está aí? A população, é um show deplorável. A defesa abstrata da democracia, sem implicações diretas no povo, é uma validação do regime atual. E isso fortalece a direita também. Então, a direita tem duas forças. O seu próprio, a sua própria defesa abstrata da liberdade, porque ela está tolida em todos os aspectos, inclusive, no acesso à propriedade privada, para o pequeno burguês que pensa que vai perder seu pequeno negócio. Ele está sob ameaça. A liberdade está sob ameaça, ele traduz, a liberdade significa que eu vou perder minha padaria, que eu vou perder minha banca de jornal. E o burguês, monopolista, diz, é, vamos controlar essa democracia e essa liberdade não pode tocar na propriedade privada. então eles têm já a metade. E ainda tem a ingenuidade da esquerda liberal, que não toca na propriedade, que não tematiza o poder, que não elucida a trama do sistema político, que dentro das possibilidades, mesmo adversas, ela não dá o combate. Então, ela fortalece a classe dominante pelas duas vias. Esse é o impasse atual do que eu chamo a crise da república burguesa. Nós sabemos por experiência, a aula sobre a ditadura mostrou isso, e a análise sobre o Estado Novo em 1937 também, que as massas não têm a democracia como um valor universal se isso não tocar na existência dos seus filhos, dos seus vizinhos, da sua classe, do seu sindicato, etc. Ela não topa essa conversa. Ninguém aceita. Só o mundinho universitário que está com uma situação deplorável. Então, esse é o impasse. Esse longo curso chega nisso. Nós estamos vivendo a plenitude de um capitalismo independente rentístico, cuja posição do Brasil na divisão internacional do trabalho não é mais aquela que poderia exportar produtos industriais. ao contrário. Não é aquela do segundo PND de Geisel. Não é aquela que foi até o auge da industrialização 70, 80. A força da indústria automobilística. A produção aqui de três, quase quatro milhões de carros anuais. É o contrário. Tem uma produção de riqueza, o Brasil está muito mais dependente, muito mais periférico, muito mais subdesenvolvido, mais nas malhas do capital estrangeiro, mais dominado pela Embaixada de Washington e pelo controle estratégico dos Estados Unidos aqui no nosso hemisfério, sem nenhuma iniciativa relevante, navegando nesse capitalismo dependente rentístico e reduzido as esperanças do brasileiro a políticas compensatórias. Grave. Gravíssimo. Um beco sem saída. Se a crise se aprofunda, eu não tenho dúvida do que a burguesia faz. Ela enterra o atual sistema político e vai buscar uma modalidade qualquer de um regime policial. Aí você pode concluir, veja, Nildo, o mar não está para peixe, a correlação de força é adversa. Não, nós temos que criar, criar agora a alternativa revolucionária, socialista, a essa ameaça que está aqui. Governos como esse, de Lula, Alckmin, são incapazes de enfrentar isso. Completamente. Sem nenhuma dúvida. faz a tua reflexão aí. Faça a tua reflexão e observe com cuidado para além das pequenas paixões eleitorais e partidárias. Use o espírito crítico. Comece a analisar com cuidado essas transformações no Estado, na economia, na classe, na ideologia, na cultura. Vai vendo. Vai vendo como governos dessa natureza são incapazes sequer de disputar a correlação de forças que é o que deveriam fazer se quisessem se manter. Mas não fazem. Porque tem um compromisso com a classe dominante. Tem um compromisso com o Washington. E essa crise da República Bologna se aprofunda. No momento em que o capitalismo independente rentístico não pode garantir nem políticas compensatórias para o nosso povo. Se apertar um pouquinho, esse povo explode. quem estará preparado para responder a sua angústia, as suas esperanças, a essa explosão gigantesca? Vai ser a direita. Porque essa esquerda está ajudando a enterrar o sistema. Ela é responsável por essa crise. E ela é impotente e é cúmplice ao mesmo tempo. Daí que resta a última coisa que eu queria dizer. qual é a função do pensamento social brasileiro? Qual é a função do pensamento crítico? Que é o que nos traz aqui nesse curso. O que ler para entender o Brasil. É o espaço da teoria, da crítica. Esse espaço da teoria e da crítica nós temos que cortar na própria pele. Aí nós temos que escolher o que ler. Eu quero dizer claro aqui. Um, sem a interpretação marxista você não vai na esquina. Não é sem teoria. Sem a teoria marxista você não entende o que está acontecendo. Sem essa larga tradição de pensamento que nós temos que você tem que recuperar aí. Mas com os olhos no presente. Com os olhos agora. É inútil todo o esforço. Segundo, a recuperação dessa perspectiva crítica ela tem que alterar a praxis política. Sem a alteração da praxis política é um mero exercício de natureza acadêmica que pode ser bem ou mal logrado. Que pode ser bem feito ou mal feito. Mas não é isso. Se fizer bem isso implica que tem que alterar a tua praxis política. E terceiro, tem que ser o exercício aberto da crítica. Por isso que nós aqui no Instituto não vacilamos nisso. Isso é um ponto de partida para nós. O pensamento só existe se o bisturi eletrônico funcionar cortando direita, esquerda, liberal, tudo isso. Nós passamos um facão nessa gente. Metaforicamente, é a crítica. Tanto a direita quanto a esquerda. E quero dizer, nunca a crítica do Iela foi adotada pela direita em nenhum momento. Porque se dói para a esquerda liberal, imagine para a direita. Eles nos calam, eles nos silenciam. A esquerda liberal também. Ela não gosta do que a gente diz. Porque nós tocamos no nervo da consciência ingênua e da cumplicidade dela com a ordem burguesa. Por isso que a gente faz curso dessa natureza. Então, são os três pontos essenciais que eu gostaria de terminar aqui com vocês. Me resta, obviamente, nessa última aula, fazer um agradecimento a todos que estiveram aqui. Nós começamos essa experiência lá atrás, o que lê para entender a América Latina, com mais de 6 mil alunos, que está tudo disponível no YouTube, já, como uma experiência no meio da pandemia. Quando fica todo mundo choramingando, que tristeza, não dá para fazer nada. Nós decidimos fazer aquilo. Depois fizemos o curso sobre a leitura sistemática da fenomenologia do espírito. E agora voltamos com esse. provavelmente vamos ter novas iniciativas nessa direção, porque o contato com vocês é sempre muito bom e nós vemos o resultado. O IELA abriu a porta para muita gente, abriu as portas da consciência crítica, apressou a transição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica fundamental. nós temos clareza do nosso papel. Também temos clareza das nossas limitações. Não vá pensar que nós não temos. Nós gostaríamos de ter uma estrutura muito melhor, fazer eventos presenciais maiores, mas pensamento social brasileiro, pensamento crítico latino-americano, a CAPES, o CNPq, a FAPESC, as fundações, financiam muito raramente. As quinquilharias ideológicas, essas têm programas de pós, dinheiro nacional, dinheiro internacional, mas orientação desse tipo não. Então, eu queria agradecer o apoio de todos vocês ao IELA, a divulgação. Divulguem os materiais do IELA, acompanhem, façam suas críticas, mandem para nós suas críticas, que elas são muito úteis. verdadeiramente úteis. Às vezes, a gente não responde, mas nós não ignoramos. Certo? Foi um prazer tê-los aqui. Em breve, nós vamos começar a divulgar todas essas... Hoje, ainda, muita gente me perguntou como fazer inscrição. Acabou. Mas nós vamos ter novas iniciativas. E queria agradecer ao Maicon aqui também, que esteve conosco o tempo inteiro. E nós estamos aí. E ela está aí. Pronto para receber a sua crítica, a sua sugestão e para você se somar. Nós temos vários grupos. Marcos Palmeiras agora está tocando um grupo sobre constituição, constitucionalismo. O Marcos Neves está fazendo estudo sistemático da obra, o conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto. Tem conjunto de iniciativas. Camila terminou o curso do Política Externa dos Estados Unidos para a América Latina. Nós temos um conjunto de iniciativas. além dos projetos Veias Abertas e todos os demais projetos que nós temos aqui. O trabalho jornalístico da Ilane. Então, sempre que você tiver alguma sugestão, manda para nós. Até breve. Um grande abraço. Obrigado pela força. Divulgue o trabalho do Iela. E fique próximo. Um beijo grande.